Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um ato. Olá, eu sou Kelly Ribeiro, jornalista e radialista moradora de Padre Miguel na Zona Oeste do Rio. Hoje eu trago pra vocês o episódio Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Um mundo antirracista é possível? O ditado Iorubá que dá título a esse episódio nos lembra que a luta por direitos igualitários vem sendo assumida desde a ancestralidade, por muitas pessoas. Para este episódio, conversei com Cláudia Cruz, da Casa Fluminense, Pâmela Carvalho, da Redes da Maré, e também ouviu Tom Mendes, do Instituto Identidades do Brasil. As palavras da Pâmela serão lidas pela jornalista Andréa de Mari, moradora do Engenho Novo. Diversas frentes são necessárias para que o mundo antirracista seja possível. Agir apenas em uma área de maneira isolada não é suficiente para fazer com que o abismo deixado por anos de desigualdade racial no Brasil seja superado. É preciso atuar em conjunto com a ampla participação da sociedade civil, do setor privado e do poder público para desconstruir o racismo estrutural e institucionalizado. Não existe fórmula mágica. A solução é um caminho que vem sendo construído arduamente e com muita vontade. Os passos vêm de longe e geralmente são dados por nós, pessoas negras, mas sobretudo por nós, mulheres negras. Bom, exemplos não faltam. É o caso da Redes da Maré, uma organização da sociedade civil que se tornou referência em ativismo dentro de uma das maiores comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Criada há mais de duas décadas, a instituição produz conhecimento, desenvolve projetos e promove ações abrangentes para garantir políticas públicas efetivas que melhorem a vida dos 140 mil moradores das 16 favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A Redes da Maré trabalha em quatro eixos, arte, cultura, memórias e identidades, desenvolvimento territorial, direito à segurança pública e acesso à justiça e educação. Essa atuação tem conseguido garantir avanços significativos, enquanto promove debates importantes na comunidade sobre conscientização e o exercício da cidadania. Fruto de uma iniciativa de moradores e ex-moradores da região, a Redes da Maré se mantém constantemente atenta às necessidades do entorno. Essa disposição contribuiu para que a instituição chegasse à amplitude que tem hoje e assumisse o compromisso de levantar temas de forma mais aprofundada, assim como fizeram outras organizações dos movimentos negros que lutavam e ainda lutam para garantir uma vida melhor às atuais e futuras gerações. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje é um ditado iorubá que chegou ao público em geral após ser citado pelo rapper Emicida no documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem, que conta a história da obra do artista e da negritude no Brasil. A cultura iorubá vem de um dos maiores reinos da história do Oeste da África, o Império de Oió. Nesta cultura, a oralidade tem um peso sagrado. É o tecido que circunda a vivência dos povos e transmite a herança ancestral aos mais novos, de maneira a preservar os saberes originais. A retórica e a contação de história são documentos históricos e escola. Na diáspora, para se entender enquanto pessoa negra, em meio a uma realidade hierarquizada, colorista e racialmente desigual, é preciso refletir coletivamente sobre o assunto, reverenciar os antepassados, se educar neste fazer coletivo da pretagogia ou pedagogia preta e se fortalecer nos nossos. O Censo Populacional da Maré revelou que 62% dos moradores da região se autodeclaram pretos ou pardos. A partir desta análise, algumas políticas começaram a ser pensadas para fundamentais relações raciais do conjunto de favelas e, desta forma, combater o racismo cotidiano. Com esse propósito, surgiu a Casa Preta da Maré, como conta Pâmela Carvalho, coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades da Rede da Maré. Começamos com rodas de conversa formativas no sentido de reeducação das relações raciais sobre masculinidade negras, mulheres negras-avós, as diferenças entre o varejo e o tráfico de drogas, entendendo o quanto é importante a gente racializar essa questão da segurança pública, porque, infelizmente, a gente tem um projeto de segurança pública muito racista aqui no Rio de Janeiro. A Casa Preta tem o objetivo de promover formação teórica, metodológica e política para trabalhar questões étnico-raciais, fornecendo ferramentas de enfrentamento ao racismo estrutural da sociedade brasileira. O espaço ganhou ainda a Escola de Letramento Racial da Maré, uma formação continuada para jovens negros de julho a dezembro deste ano, com previsão de novas turmas em 2022, 2023 e nos anos seguintes. Por conta da pandemia, as aulas semanais são remotas, com uma aula presencial por mês. A formação foi dividida em módulos. O primeiro tem aulas teóricas para entender o contexto do Brasil com relação à racialização. O segundo é focado em analisar o audiovisual sob uma ótica racializada, acompanhada de conhecimentos práticos da área. E o último, voltado para as artes de modo geral. Pamela Carvalho conta mais sobre a Escola de Letramento. Vamos trabalhar bastante rap, grafite, funk, artes urbanas, entendendo também o contexto desses jovens, no que eles sinalizaram que têm interesse. A ideia é que seja um ciclo de formação, com cerca de 30 por turma. Todos eles vão receber uma bolsa, pois identificamos que vários já estão no mercado de trabalho informal. A Casa Preta ainda oferece cursos abertos de menor duração, além de ações artísticas, culturais voltadas para o público, com foco na população negra. Há exemplo do curso baseado no conceito de quilombismo, criado pelo ator e ativista Abdias Nascimento. Hoje em dia, a ideia é também conhecida como aquilombamento. São termos cuja origem são os quilombos, as primeiras experiências de liberdade na América colonizada. Baseados na herança cultural e nos valores africanos, os quilombos podiam ser rurais ou urbanos, e eram autossuficientes, produzindo suas comidas, leis, armamentos, entre outras coisas, apesar de estabelecerem relações comerciais com as comunidades do entorno, sob o domínio português. Alguns quilombos chegaram a ter populações maiores que as grandes cidades brasileiras controladas por Portugal na mesma época. O quilombismo propõe esse legado como referência básica de mobilização política da população afrodescendente nas Américas, com base em sua própria experiência histórica e cultural. Vai mais longe ainda e articula uma proposta afro-brasileira para o Estado Nacional Contemporâneo, um Brasil multiétnico e pluricultural. Ainda sobre as atividades desenvolvidas pela Casa Preta, Pâmela conta sobre os próximos passos. Também estamos começando um processo de pesquisa, mas a gente só deve conseguir engatar ano que vem. É uma pesquisa justamente para entender as condições de vida da população negra da Maré, além de produzir material com a população angolana da região da Vila dos Pinheiros. Queremos dedicar uma parte específica para isso. Para ajudar no fomento de iniciativas do tipo, a Casa Fluminense publicou um guia com agendas locais que ajudam os moradores a formularem diagnósticos sobre os problemas de suas comunidades e levantarem propostas de mudança. A ideia é que eles levem essas propostas para serem discutidas com outros moradores e com políticos locais, e que marquem reuniões com o subprefeito e o chefe da região administrativa, por exemplo. Assim como a Redes da Maré, a Casa Fluminense também é uma organização da sociedade civil. Ela atua como polo de pessoas e de organizações parceiras e territoriais para a construção e monitoramento de políticas públicas na região metropolitana do Rio. Cláudia Cruz, coordenadora de informação da Casa Fluminense, fala sobre o objetivo da instituição. E a gente tem como estratégia principal conseguir promover um desenvolvimento justo, democrático e sustentável dessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo Cláudia, o recorte racial é levado em consideração em tudo o que a Casa produz, assim como a interseccionalidade. Dentro do mapa da desigualdade produzido pela organização, existem evidências que comprovam as hierarquias sociais e raciais que norteiam as ações da Casa. Os dados levantados falam por si só e escancaram nossa configuração social racista. Esse cenário é ilustrado pelo indicador apresentado por Cláudia. Em 2018, quando a gente conseguiu compilar dados por mapa da desigualdade, a gente viu que 82,4% das vítimas de acidentes ferroviários são negras e nós lançamos o livro Não Foi em Vão para falar sobre essa questão porque a gente vê que isso não foi em vão. É notoriamente um caso de racismo porque nós sabemos que as populações que mais se deslocam no transporte ferroviário são pessoas da Baixada, são pessoas de baixa renda, em sua maioria pretas e pardas. A Casa também avalia a letalidade e a violência policial que atingem majoritariamente a população negra, além do racismo ambiental, visando estipular metas e ações específicas para solucionar esses problemas. No caso do racismo ambiental, tema ainda pouco explorado, o trabalho busca incluir favelas e periferias na atualização dos planos municipais de saneamento básico. Cláudia conta como isso acontece na prática. Quando você tem propostas, quando você consegue construir propostas e diagnósticos, é lógico, nem todo mundo tem tempo para isso, mas se você tiver a possibilidade de construir propostas e diagnósticos e chegar para o seu vereador, sei lá, para o seu político local e apresentar problemas que estão trazendo doenças, que estão trazendo dificuldades, que estão alagando casas, que estão fazendo pessoas perderem as suas moradias, para que essa situação melhore, então é o melhor dos mundos. Cláudia Cruz, que é coordenadora de informação da Casa Fluminense, destaca o papel de mediação desempenhado pela organização. Através de orientações, cursos, mapas, painéis e fóruns, a Casa Fluminense disponibiliza informações que ajudam a população a traçar suas próprias propostas de melhorias para a cidade. Isso encurta a distância entre o que é planejado pelo poder público e o que é mais urgente para a população. Precisamos construir redes. A gente precisa construir redes que nos levem do morador até, de repente, o prefeito, entendeu? Ou o presidente, ou o governador, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E é por isso que a Casa Fluminense, ela se preocupa tanto com essa construção de redes e com o fomento desses atores locais para que eles possam trabalhar em cima das desigualdades que eles identificam. Só a Casa Fluminense tem cerca de 70 parceiros. São organizações e coletivos comprometidos com a justiça social, empenhados em garantir equidade e atuantes no combate ao racismo. Ainda assim, mesmo com tanto trabalho sendo realizado, o Rio de Janeiro segue em profunda desigualdade, um cenário agravado pela pandemia. Essas entidades foram responsáveis por promover cuidados básicos, levar informações sobre prevenção ao coronavírus e arrecadar alimentos para quem perdeu renda por conta da pandemia em mais um episódio de abandono da população negra e pobre. Dados do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio, divulgados em julho de 2020, mostram que pretos e pardos morreram mais do que brancos por causa do coronavírus no Brasil. 55% dos pretos ou pardos que pegaram covid-19 morreram, enquanto esse número, entre os brancos, foi de 38%. Isso em todas as faixas etárias e também comparando todos os níveis de escolaridade. No Rio de Janeiro, se tornou emblemático que a primeira vítima fatal da doença tenha sido uma empregada doméstica. Cláudia ressalta que os levantamentos feitos pela Casa Fluminense chegam ao Legislativo e ao Executivo. Mas é preciso sensibilizar mais as pessoas para olharem para as causas da vulnerabilidade. O que a Casa tem procurado fazer é estimular os seus parceiros nos territórios a fazerem ações de incidência, a participarem dos conselhos gestores, das unidades de saúde, dos equipamentos de cultura, participarem dos conselhos das prefeituras e levarem para esses conselhos as propostas que têm a ver com as suas comunidades e que, de alguma forma, tocam a questão racial. O levantamento de dados é fundamental para a amostragem de evidências do racismo estrutural e contribui para a responsabilização do Estado nesse cenário. Também é importante para compreender a dimensão da subrepresentação do negro em diferentes setores da nossa sociedade. Nas últimas eleições, em 2018, menos de um quarto dos deputados federais se declararam negros. Em 2020, apenas 4,7% dos cargos de liderança das 500 maiores empresas do país eram ocupados por negros, segundo pesquisa do Instituto Etos. Os indicadores do IBGE apontam que cerca de 55% da população brasileira é negra. Porém, mesmo sendo a maioria, negros são sistematicamente excluídos da tomada de decisão nos setores público e privado. Visando promover a inclusão no setor corporativo dentro de grandes empresas, o Instituto Identidades do Brasil promove planos voltados a organizações que precisam evoluir nessa direção. Tendo como lema, sim, a igualdade racial, a instituição sem fins lucrativos, criada pela empresária, jornalista e ativista Luana Genot, tornou-se referência. O diretor administrativo e financeiro do grupo Tom Mendes afirma que muitas empresas têm chegado à escolha pela diversidade, tanto por sensibilização quanto por pressão de mercado. Ele ressalta que, internacionalmente, há uma pressão para que investidores no Brasil olhem para as pautas sociais, para a questão da sustentabilidade e para a pauta racial. Nós criamos uma jornada de aprendizado para essas empresas, de treinamento, sensibilizações, estratégia, governança, e, através disso, construímos um plano de ação para que essa empresa faça, na prática, ações relevantes pela igualdade racial no Brasil. Seja de contratação, seja de conscientização, para termos mais pessoas negras, indígenas, nos carros de liderança. Mas, para que esse movimento chegue à base nas favelas e periferias e cause impacto em quem mais precisa, falta muito. Tom lembra que boa parte do empreendedorismo no Brasil é protagonizado pelos negros. No entanto, esse empreender se dá por necessidade e não devido ao interesse e à aplicação de recursos por parte de quem domina os processos ou para que essas pessoas acendam socialmente. Hoje, as empresas têm condições, sim, de ajudar localmente e tal, mas é muito ilusório ficar só nessa questão assistencialista. Eu vou ajudar e tal, porque isso conforta o coração. Mas a gente sabe, se criar para a verdade, coloca cultura nesses espaços, traz educação. Para quem é diretamente impactado por esse sistema de opressão, não há outra alternativa se não acreditar que é possível transformar essa realidade. Mas é preciso compromisso e participação para mover as estruturas que sustentam essa mesma espiral de marginalização de corpos pretos ou ela vai seguir praticamente intacta, ano após ano, no presente, no passado e no futuro. Sobre isso, o Tom comenta. Cláudia, da Casa Fluminense, defende o controle social democrático como a maior ferramenta garantida pela Constituição de 1988 que nos permite, enquanto cidadãos, exercer nossos direitos e cobrar as mudanças daqueles que são responsáveis pela execução das políticas públicas. É ocupar esses espaços, é dar opiniões, é apontar dados, seja com o relatório das agendas locais, seja com o mapa da desigualdade, seja com qualquer tipo de informação que possa embasar argumentos para que essas pessoas, elas não sejam, vou usar um termo em inglês que eu não queria usar, estar bypassadas, atropeladas pelo processo. Já Pâmela, que atua na Rede da Maré, destaca a questão da branquitude e do envolvimento de pessoas brancas na luta antirracista, reforçando a pressão sobre o poder público por medidas efetivas de médio e longo prazo. O racismo não foi inventado pelas pessoas pretas. A gente precisa que as pessoas brancas se engajem realmente no combate ao racismo, porque quando chega o mês de novembro fica muito pesado para pessoas pretas. Parece que essas questões só aparecem nesse período do ano e que somos apenas nós que temos que nos responsabilizar por essa discussão. O ditado Iorubá Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, que dá título a este podcast, lembra que a luta por direitos igualitários vem de longe. Pretos e pardos seguem consertando injustiças do passado enquanto tentam sobreviver com dignidade no presente. O antirracismo precisa ser um projeto político. Luta pautada pelo movimento negro, construída através do diálogo com aliados para promover uma revisão radical da divisão social. O antirracismo é urgente para que vidas negras realmente importem, para que deixemos de ser mortos como política pública. Esse episódio foi roteirizado e narrado por mim, Kelly Ribeiro. A edição inicial também foi feita por esta que vos fala e a edição final é de Ivan Roberto. A ilustração de capa foi feita por Guilhermina Auguste, edição de conteúdo por Júlio Santos Filho, supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares, a articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima e a música, tema do podcast e sons complementares são do Bismarckx. Para mais coberturas, acesse o site rioonote.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima! came out! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri